Você está operando, analisando o mini índice futuro. Você aplica alguns estudos gráficos, olha os seus indicadores, imagina que esse é um bom momento para realizar uma entrada na compra. Você fica dividido entre alguns sinais de compra e alguns sinais de venda. Você então decide olhar a sua grade de cotações e vê que papéis importantes do Ibovespa, como a Vale, por exemplo, estão em queda, indicando uma possível continuidade da tendência de baixa. Por fim, em suas últimas análises, você sempre notou que o índice dólar possui uma correlação negativa. Então você abre o gráfico do mini dólar futuro e percebe que ele está em uma clara tendência de baixa, fazendo você continuar dividido. Isso já aconteceu alguma vez com você? Esse é um exemplo de uma leitura subjetiva no mercado. Informação é algo extremamente importante, porém ter muita informação e não saber o que fazer com ela pode te atrapalhar no mercado. Nesse vídeo eu te mostro os principais pilares para criar uma estratégia objetivo no mercado, para você não ficar refém do achismo na hora de realizar o seu trade. Então já capricha deixando aquele like, se inscreve no nosso canal e ative o sininho de notificações e vem comigo para a tela do Profit. Bom, para começarmos, o que é uma estratégia objetivo no mercado? Basicamente é quando você tem os parâmetros de entrada e saída do seu trade de forma pré-definida. Estamos aqui observando um gráfico do mini dólar, uma periodicidade de 5 minutos e um bom exemplo, bem prático, vamos supor, usando somente a leitura gráfica. Se você teria um rompimento dos últimos 5 candles, um rompimento seja para cima ou para baixo, você irá realizar uma entrada. Então a condição da sua estratégia objetiva será o rompimento da máxima ou da mínima de algum candle. Vamos supor da mínima, já que o mercado aqui está caminhando para uma tendência de baixa. Eu teria então a minha entrada nesse último fundo, rompendo a mínima dos últimos candles. E o meu stop, qual vai ser o meu risco acima do último topo, no caso da venda aqui. Então o meu stop seria nessa região. Aumentar um pouco a espessura e sinalizar em uma cor vermelha o nosso stop. A nossa entrada em amarelo. E qual seria o nosso alvo da operação? Vamos supor que gostaríamos de trabalhar com risco retorno de 2 para 1. Ou seja, vamos duplicar o nosso risco e esse será o nosso alvo. Então vamos utilizar a ferramenta risco e ganho para fazer esse cálculo. Vamos posicionar a nossa entrada nessa região. Vamos inverter, colocar o nosso risco e agora vamos configurar o risco ganho. Por padrão ele vem no risco retorno de 3 para 1, vamos colocar 2 para 1. Então a linha do objetivo vamos ajustar para 2, aplicar e pronto. Vamos marcar aqui a nossa saída de um gain, tirar o risco ganho. Temos aqui o nosso sinal de entrada, caso rompa então os últimos 5 candles, a mínima dos últimos 5 candles, o nosso stop será logo acima do último fundo e o nosso alvo será então um risco retorno de 2 para 1, payoff de 2 para 1. Esse é um exemplo bem simples, mas já temos ali propriedades, características de uma estratégia objetiva no mercado. Então é sempre quando você tem parâmetros fixos para a sua estratégia, você já está trabalhando com uma estratégia objetiva. Isso pode se replicar. O que não muda nessa estratégia, nesse exemplo que nós passamos? Temos então, primeiro parâmetro, rompimento das últimas 5 máximas ou 5 mínimas. Dois, stop acima do último topo ou abaixo do último fundo. E terceiro, alvo risco retorno 2 para 1. Então aqui nós temos as 3 condições desse exemplo, isso não é uma estratégia verdadeira, tá pessoal? Só estou passando um exemplo aqui para vocês. Temos então 3 parâmetros da nossa estratégia. Vamos então sempre nos posicionar um rompimento das 5 últimas máximas ou das 5 últimas mínimas. Nossa entrada será logo no rompimento. O stop sempre será abaixo ou acima, então, último topo ou último fundo. E o nosso alvo sempre será um risco retorno de 2 para 1. Ou seja, a gente vai calcular o nosso stop, multiplicar por 2 e definir o nosso alvo. Apenas um exemplo de algumas características de uma estratégia objetiva. Mas o que você poderia utilizar a mais como critérios da sua estratégia? Você pode utilizar, obviamente, os clássicos indicadores. Vamos então limpar esses estudos. E vamos colocar, então, dois indicadores. Bem simples. Vamos inserir uma média móvel. Vamos colocar uma média móvel de 21 períodos. Uma média móvel bem clássica. E vamos incluir também IFR. Que é um oscilador. Temos, então, dois indicadores. Temos um rastreador de tendência, que é a média móvel. E temos também o IFR. E vamos desenhar nossa estratégia objetiva com base nesses dois indicadores. Então, aqui vai uma dica para vocês. Outro exemplo. Não necessariamente essa é uma estratégia real. Certo, pessoal? Estou trazendo algumas características, algumas propriedades do que considerar uma estratégia objetiva. Vamos supor. Temos dois níveis, que são o 70 e o 30, o IFR. Que são dois níveis bem respeitados. Então, vamos realizar uma marcação. Ele já está marcado, mas vamos forçar aqui, reforçar a marcação. Vamos aumentar a espessura. Vamos ajustar aqui, exatamente na posição 30. Vamos mudar a cor. Vamos colocar uma coloração verde. Na linha de cima, vamos colocar uma coloração vermelha, para já nos remeter à venda. Vamos ajustar para a propriedade, a posição 70. Pronto. Temos as duas linhas. Ou seja, só está autorizado realizarmos operações de venda, caso o IFR esteja acima de 70. E só está autorizado realizarmos operações de compra, caso o IFR esteja abaixo de 30. Porque o oscilador vai buscar momentos de correção, momentos de reversão de movimento. E aqui, na média móvel, vamos aumentar um pouco a espessura. E ela vai ser um rastreador de tendência. Então, aqui, eu não vou usar estratégias de seguidores de tendência. Eu vou usar a média móvel para me indicar a tendência. Então, aqui, o preço está trabalhando abaixo da média. Me indica que o preço está numa tendência de baixa. Porém, o IFR, como busca operações contra tendência, vamos colocar assim, ele está indicando que é um bom momento de compra, pois o mercado já está corrigindo e está numa região sobrevendida. Certo? Quais vão ser os critérios dessa minha estratégia objetiva? Sempre que tiver um fechamento com o IFR abaixo de 30, eu vou realizar uma compra. E qual vai ser o meu alvo? O meu alvo vai ser a região da média móvel. A última região negociada na média móvel. Então, vou aguardar esse candle, por exemplo. O candle acabou de fechar. Vou realizar a compra aqui de um mini contrato. E agora, preciso definir os parâmetros de saída. Os parâmetros de entrada foram atendidos, tive um fechamento e o nível do IFR está abaixo de 30. O meu alvo, então, vai ser a região da média móvel, próximo da região da média móvel. Certo? Coloquei a minha saída. E onde vai ser o meu stop? Eu posso usar o meu alvo como cálculo de risco também. Então, se eu quero uma estratégia, por exemplo, com risco retorno positivo, 2 para 1, eu posso utilizar a ferramenta risco e ganho novamente para fazer esse cálculo. Ou seja, o nosso alvo está nessa região, na região da média. Vamos só calibrar novamente. Vamos ajustar o nosso alvo. E pronto. O meu stop estaria nessa região. Vamos recapitular aqui os elementos que nós utilizamos. Segundo parâmetro, então, o risco saída no gain será o nível de preço da média móvel. E a saída no loss será com base em risco retorno 2 para 1. Temos alguns parâmetros objetivos. Essa não é uma estratégia real. É apenas um exemplo de características que vocês podem utilizar para usar como exemplo para vocês criarem as estratégias objetivas de vocês. Mas o que não muda em uma estratégia objetiva? Você ter parâmetros claros de entrada, saída de uma operação. Isso vai facilitar a gerir os riscos de vocês e vocês não vão ficar inventando uma entrada. Assim que satisfazer as condições da estratégia que vocês definiram, vocês então vão executar, realizar as entradas e posicionar as ordens, assim como fizemos neste exemplo. E aí? Está curtindo o vídeo? Então já deixa aquele like e também não se esquece de se inscrever no nosso canal. Nós temos a meta de bater meio milhão de inscritos e eu conto com você. Agora eu vou voltar para o vídeo. E agora, pessoal, por fim, como validar se a sua estratégia é de fato uma boa estratégia? O que eu sugiro para vocês? Vocês podem tanto operar no simulador, então é um ponto um, operar, realizar operações no simulador, explorar com o mercado aberto, testar as estratégias de vocês, se vão funcionar de acordo com as condições, testar os ativos, pode ser que uma estratégia seja muito eficiente, por exemplo, aqui no dólar futuro, porém ela não seja tão interessante no índice futuro ou no mercado de ações. Então é interessante vocês desenharem as estratégias objetivas de vocês de acordo com o ativo que vocês têm a intenção de operar. Isso vai filtrar as operações ainda mais e ajustar ainda mais o risco de vocês. Outra dica é usar o replay de mercado. Indo aqui na opção ferramentas replay, eu estou na versão ultra, então eu tenho a opção de replay multi, eu posso utilizar o replay em variados ativos, mas seria interessante vocês então filtrarem dias aleatórios, colocarem a estratégia de vocês para rodar no replay, fazer essa leitura manual, operarem esse replay nas janelas operacionais que vocês têm disponível no dia de vocês. E por fim, vocês podem utilizar o nosso backtest. Indo aqui no menu estratégias, editor de estratégias, vocês podem utilizar aqui o nosso sistema de backtest para vocês colocarem todas as condições da estratégia de vocês e colocarem aí, simularem variados cenários de uma forma muito mais rápida. Se você se interessou por essa última dica, fica ligado no nosso canal, ative as notificações, estamos preparando uma bateria imensa de conteúdos sobre o nosso editor de estratégias, sobre a otimização de parâmetros no Profit Ultra, sobre todo o universo de backtest, estratégias e automação operacional no Trade. Então, não percam. Como dica final, não se esqueçam de usar o simulador. Vou repetir novamente, o simulador é aliado de vocês sempre que vocês vão construir uma nova estratégia. Não coloquem para rodar essa nova estratégia já na conta real. Utilizem o simulador, vocês vão ter um cenário mais próximo da realidade para testar essas estratégias que vocês estão desenvolvendo. E utilizem também toda essa gama de indicadores que vocês têm disponíveis no Profit Ultra e prestem muita atenção na categoria dos indicadores. Nesse exemplo simples que nós demos, passamos dois indicadores, um rastreador de tendência e outro oscilador, mas existem outros indicadores, como indicadores de tape reading, indicadores de volume, e volatilidade que vocês podem utilizar para complementar essa leitura de mercado e as estratégias objetivas de vocês. Bom, ter em mãos uma estratégia objetiva vai te ajudar a evitar o achismo e a controlar os seus riscos no mercado. Não há nenhum problema em trabalhar com estratégias subjetivas. Porém, na maioria das vezes, o trader que trabalha com uma leitura subjetiva fica mais exposto a emoções, além de ter de gerenciar os riscos de forma manual e isso exige mais tempo de tela. Então, se você é um trader que ainda está construindo a sua experiência no mercado, é interessante optar por estratégias mais objetivas. Agora, quero saber de você. Me conta aqui nos comentários qual é a sua estratégia. Compartilha aqui conosco. Bons trades e até a próxima.